Bom dia meus amigos Feira livre de cajueiro Aqui ó, já tá chegando a final Já hoje sábado com muita chuva E não deu pra continuar A feira, aquela feira maravilhosa Mas tá aqui ó Fazer aqui um pequeno vídeo aqui rapidinho A feira livre de cajueiro aqui ó E aí meu amigo, bom dia Aqui ó Galera é o canal Um Pouco da Vida no Campo Registrando aqui um pouquinho Um pedacinho, um pequeno vídeo aqui Na feira livre de cajueiro Alagoas Feira livre de cajueiro aqui Pra o canal Um Pouco da Vida no Campo no Youtube Aqui ao vivo Diretamente aqui de cajueiro Alagoas Aqui a feira da bolacha 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 de todo tipo Aqui ó Aqui Na época que eu rodava aqui Eu comprei muita bolacha aqui Nessa banca aqui A gente compramos aqui Bolacha demais aqui ó Aqui é cajueiro Alagoas A feira já tá terminando galera Ó, tá chegando o finalzinho da feira Inhame aqui de primeira qualidade E aqui tá um amigo da gente de Viçosa O meu amigo Israel Pedro aqui ó E aí meu amigo Israel, como é que tá as coisas? Bem rapaz É isso aí Esse pequeno vídeo aqui é pra o canal Um Pouco da Vida no Campo no Youtube Tamo junto Fazendo aqui esse pequeno vídeo aqui na feira de cajueiro aqui ó Isso aqui é um amigo da gente de Viçosa E esse é meu amigo Israel Luiz, amigo da Viçosa e de cajueiro Um abraço Isso, isso, isso É isso aí Israel Pedro Vocês que quiserem fazer jogo galera Qualquer tipo de jogo Procure esse homem aqui em cajueiro e Viçosa Que ele tá à disposição Qualquer tipo de propaganda que vocês quiserem viu Carro de som também Isso, carro de som, anúncio Muito bem Bom dia, bom dia E aí rapaz, beleza? Obrigado aí Então é isso Nada rapaz, nada É galera, aqui é os amigos aqui na feira de cajueiro aqui ó Aqui nós juntos Aqui outro amigo da gente aqui E aí, beleza mesmo? Beleza, meu Como é que tá a feira? Tá meia carinha, uma da chuva né Mas é assim mesmo É verdade Dá pra ir Não é verdade, tudo caro né Isso Mas dá pra ir Com fé em Deus Vamos lá, vamos lá É isso aí Aqui a moça de buiano feijão de corda Aqui ó Feijãozinho de corda Tá quanto o quilo mulher? Feijão de corda Tá bom o preço, tá ruim Beleza, beleza Aqui mais aqui Aqui tem laranja Batata, manga Manguinha madura E aí meu amigo, beleza? Aqui ó Mexirica aqui Aqui ó Tá quanto minha amiga? A mexirica A mexirica é 6,2 Ou por 5 Aí tá certo Preço bom E tá madurinha viu Tá no jeito ó É isso aí meu amigo Vamos aqui mais E aí, tudo bom mesmo? É isso aí Tô aqui É, fazendo aqui esse trabalhinho Isso é isso Tamo junto Aqui agora chegou na coisa do Nordeste Só tem na região Nordeste No Sul tem, mas é pouco A jaca Ainda existe por aqui ó A jaquinha aqui Meu amigo, quanto é o pedaço de jaca meu amigo? É quanto? 5 reais O pedaço de jaca Tá bom Jaca madurinha Prontinha aqui ó Na hora aqui ó Pra quem quiser É só vir e levar Aqui Vamos por aqui Vamos mais aqui Aqui a melancia Da boa Tá quanto o quilo meu amigo? Da melancia 3 reais o quilo Não tá cara Tá bom Aqui ó Vamos lá Vamos andando por aqui Vamos olhando as coisas aqui A chuva começou a chover Aqui tem abóbora Coco E aqui vai batata Aqui ó Inhame ó Inhame do bom aqui ó Olha o inhame bom aqui Aqui Mais melancia aqui E aqui vai indo O meu amigo aqui tá muito triste aqui Porque não tem ninguém comprando Você tá triste é? É Mas rapaz Mas vai aparecer com fé em Deus Tá quanto a batata hein? A batata fazer 3,50 Pronto Bom preço Tá bom o preço Olha aí Já chegou um cliente aí pra comprar Aqui ó A moça vai comprar Eu tenho certeza que a moça vai comprar a batata Vamos aqui mais um pouquinho Beleza Aqui nós tem abacaxi também De primeira qualidade Olha o tamanho do abacaxi Abacaxi gigante É quanto o abacaxi meu amigo? Hein? Cadê o dono do abacaxi? É quanto o abacaxi? 100 reais Olha aí o abacaxi 100 reais Banana também Nós tem Aqui galera É feira livre de cajueira Alagoas E aqui nós estamos junto com os amigos aqui Mostrando Aqui Não é verdade meu amigo? Bom dia Bom dia Tudo beleza? Tá ótimo Tá quanto o mamão? 4 reais da unidade Aí o melão Só tem assim 2 por 5 Aí ó Barato aqui Preço de banana aí Manga madura aqui Inhame de primeira qualidade 5 reais o inhame Olha o tamanho do inhame Rapaz Que tamanho do inhame Olha Lindo lindo Rapaz ó Que inhame mais bonito Viu? Você traz de onde esse inhame meu amigo? Ó É isso aí meu amigo Muito obrigado viu? Obrigado mesmo Aqui tem mais melancia E aqui nós vamos terminando o trabalho aqui Porque tá chovendo Pra não atrapalhar o nosso trabalho Nós termina Tá galera? Um abraço O canal é um pouco da vida no campo No Youtube Vocês sigam Comentem e compartilhem Beleza? Bom dia Um abraço a todos Um abraço a todos